E as mensagens O todo o chave é você Eu vim, eu vim Eu vim aqui pra tu ter vindo, eu não Dos anos que eu cometi Me quida Quero falar do teu coração Verdades que não menti Clendencião Clendencião Sobre o meu amor Clendencião Clendencião Me perdoa por favor Ininterruptamente caia com o tremendo Venha ser escutado na coelha Suas trompetas eu não consigo dormir Porque eu não quero te perder Eu vim aqui pra tu ter vindo, eu não Dos anos que eu cometi Me quida Quero falar do teu coração Verdades que eu cometi Clendencião 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 Sobre o meu amor Clendencião Ai, pudesse Eu sou o meu amor Me perdoa por favor Clendencião 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 Clendade Clendencião 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 Falaram-me no primeiro beijo na tua boca Era a hora de começar Falaram-me no primeiro beijo na tua boca Mas nada vai nos separar Falaram-me no primeiro beijo na tua boca Era a hora de começar A influenciar a plenância do beijo Sou poeta, meu amor Falaram-me no primeiro beijo na tua boca 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 Falaram-me no primeiro beijo na tua boca